A abertura do Parque de Exposições de Ariquemes aconteceu durante uma solenidade com a presença do governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha. Nosso estado é voltado para o agronegócio. Aqui nós temos a agricultura familiar também, que precisa ser fomentada. Nós temos, enfim, que alavancar ainda mais esse setor do nosso estado. E eu não tenho dúvida que todo o trabalho que os produtores estão fazendo, junto com o governo do estado e com o apoio do governo federal também, as prefeituras, nós vamos fazer, eu não tenho dúvida que nós vamos fazer o nosso estado ser um exemplo na região norte, um exemplo no Brasil e, quem sabe, para todos os países. A feira agropecuária está na sua 36ª edição. E de acordo com o presidente da associação, a feira traz grandes oportunidades de negócios, além de mostrar o potencial agrícola da região através dos expositores. A gente à frente da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes fica extremamente grato, extremamente feliz de poder realizar eventos de esporte, que movimentam a economia, traz diversão para a nossa população. E trazemos, por que não, otimismo para que os nossos cidadãos possam acreditar no futuro. É um evento muito bonito, com a presença de autoridades e que engrandece muito o município de Ariquemes. A abertura da FEMUAR, feira multinacional de Ariquemes, também aconteceu durante a primeira noite. Por aqui, inúmeras empresas expõem produtos e serviços com preços mais baixos e condições de pagamentos especiais. Além das oportunidades de negócios, os visitantes acompanharam de perto o show de Gustavo Mioto. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, primeira vez em Rondônia, primeira vez em Ariquemes, na Expoare também. Então é muito massa estar aqui, chegar longe, assim, a galera, e não é só uma das maiores aqui da região norte, mas o Brasil também, a gente escuta falar muito longe da festa. Então é muito massa estar aqui pela primeira vez. E a primeira noite da trigésima seta história foi assim, cheio de cantoria e muita animação. Mas as atrações não pararam por aí. O presidente DJ expurou-se o melhor da música eletrônica para o público. Ah, eu estou muito feliz, né? Primeiramente que é a primeira vez que eu toco no estado. Estou muito feliz, ansioso também, para saber como é que eu vou ser recebido e como é que o pessoal vai reagir durante o show e após o show também. Espero que curtam demais. Eu estou aqui meio de intruso, quem sabendo que é o primeiro DJ que toca numa festa dessa tão tradicional. Estou muito feliz, cara. É muita emoção mesmo.